Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Faço o que faço dentro do que posso Sei que há espaço pra melhorar Um dia disfarço meus planos fracassos Guardo as glórias pra te mostrar Mas então vocês foram... Bom dia, Camila! Bom dia, Conceição! Bora trabalhar? Vamos! E meu coração ficou assim Como o suspiro de um barco à tela Em dia de calmaria Com as conchas já não tão belas Imersas na areia fria Eu vou estar Eu vou estar Sobrinha, seja bem-vinda Como você veio? Sim, muito obrigada pela oportunidade A senhora sabe o quanto eu estou feliz de estar aqui Que fofa! Mais uma pra dar prejuízo, mãe? Fala sério, hein? Onde é que essa garota vai ficar? Deixa de ser desagradável, Jaqueline Jaqueline? Bom, vamos do céu Tchau, Camila Tchau, Camila Então meninas, esse é o nosso horário Mas agora a gente só está tendo vaga na sexta-feira de duas às quatro E assim, são pouquíssimas vagas Como o suspiro de um barco à tela Em dia de calmaria Mãe, as marcas estão comendo Como o suspiro de um barco à tela Em dia de calmaria Com as conchas já não tão belas Imersas na areia fria Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Esperando a tua luz voltar O que foi que eu te falei, Luciane? O que foi que eu te falei, Luciane? E agora o que eu vou fazer, Luciane? Não faz, compra feito Mas o que é que a gente vai tomar shake no café da manhã e jantar hambúrguer? Luciane, eu vou dar uma socar, sua palhaça Eu hein, gente, para tudo Deus me lhe fica me der, hein? Para tudo porque não foi você que perdeu o shake Vocês sabem muito bem que eu estou focada, todo mundo desafetou fora de controle Olha aqui, Luciane fica tomando minhas coisas Fofa, você perdeu o shake Mas eu, eu achei a nossa solução, tá? O que você tá falando? Tá vendo isso daqui? Que que é isso? Como assim que que é isso, gente? Vocês me viam falando que o nosso talento estava escondido? Pois é, agora a gente vai ter a oportunidade de mostrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos Irritante você, né? Irritante é isso que você é, tá? Ó, a gente vai fazer matrícula nisso agora, tá? As aulas começam segunda-feira Ih, gente, olha lá Ai, gente, vamos lá, vamos arrumar ela, para arrumar de novo, né? Vamos, deixa eu ver Neila? Ei, Neila, não é nada não, Única Você tá nessa deprê de novo Poxa, Neila, eu já te falei que você não ficasse aí Muito bem, querida Então abra um sorriso, a gente tem uma surpresa pra você Que surpresa Tá vendo isso daqui? Chegou o nosso salão, amiga Ai, que riso Ah, menina, eu não tenho mais tempo agora, né? Ainda mais que o salão ficou todo pra mim Não tem como Que um tempo, tempo que, Neila, levanta dessa cadeira Você lembra da nossa música? Eu quero ser famosa Ser uma grande atista Gravar comercial Ser capa de revista Ai, menina Ai, menina Ai, menina Quando eu aumento o rádio A vida que eu levo O nego pensa que é fácil Acordar, lavar, pra repassar De cabelo em pé Assim ninguém me quer A unha, cruz credo, né? Ainda tenho que aturar a família do mané Faz isso, faz aquilo Nha, 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 nha Ô paciência Eu deixo tudo limpinho Você bagunça tudinho Assim eu não aguento mais Eu quero ser famosa Ser uma grande artista Gravar comercial Ser capa de revista Eles vão ver só quando minha música tocar Vou dar maior gritão Eu vou passar na mão Eu vou ficar bonita Segura Eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Eu vou passar na mão Eu vou ficar bonita Segura Eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Ai, gente, vida de mãe é fogo, né? Ai, a minha é uma caldeira Eu já entrei em erupção, gente Tamo junto, amiga A Vivi me ocupa quase o dia todo Até ruim eu já fiz no carro Isso não é nada, querida Vocês não imaginam o quanto foi difícil Convencer meu terapeuta a me atender na recepção do curso de inglês Ai, mas mãe é pra essas coisas, né? E eu tô aqui pra ajudar minha filha no que ela precisar Pasmem, querida O meu carro já se transformou num woman truck Pé, mão, cabelo, terapia, ioga e pilates Chupa essa nota, meu pai Coitadinhas, não tem nem tempo pra se depilar Se ela soubesse o que eu passo Sayonara, você trocou o horário da sua filha? Troquei sim E pelo visto você também trocou da sua, né, Joly? Ai, tive que trocar, né, gente? São muitos compromissos, não tinha como A amiga tem uma agenda apertadíssima Faz teatro, canto, balé, artes marciais, natação, folha e inglês Amanda mal respira, gente Amanda faz teatro, canto, balé, dança contemporânea, artes marciais, inglês, francês e espanhol Pois a Renata faz teatro, canto, balé, dança afro e contemporânea, inglês, francês, espanhol e mandarim Gente, a Panerina não respira Respira com a ajuda de aparelhos Bom dia a todos Bom dia Bom dia, que posso ajudar? Eu vim fazer a matrícula da Rovena e de minhas outras duas filhas Eu já te disse, mãe Eu não quero fazer teatro, eu já tenho a minha banda Será que você não entende? Aqui é só pra encher essas fichas Obrigada Conceição, oi Tudo bom? Tudo Sabia que você trabalhava aqui também? Diarista não tem poleiro fixo não, dona Rafaela Ai, nada não, mãe Hoje eu tenho ensaio da minha banda Preencha primeiro, por favor A Bíblia jamais falou assim comigo Eu, hein Renata jamais falará assim comigo Ela sabe que é que o buraco é bem mais embaixo Amanda, não falei nada Eu, hein, gente Vê se eu dou essas confiança Gente, que roupa exótica A Vivi só usa luz e tom pra cima Eu odeio essas coisas alternativas Acho legal, gente, autêntica Ah não, autêntica é uma coisa, né, gente Cafona é outra bem diferente Um quilo Nossa Ai, ai Prontinho Rouvendo e suas duas outras filhas já estão matriculadas Obrigada Contra a minha vontade Já te falei que eu tenho os meus próprios compromissos já A gente conversa sobre isso depois, filha Agora vamos Tchau, meninas Tchau Saia das coisas, eu pago a faixinha um dia Já começou? Olá, podem subir Mas então a gente tá finalizada, né? Já começou a ter muito tempo? Já faz uns 15 minutos É, é Minha Neila Não, a Neila tá estacionando o carro, a gente tem que esperar ela Isso, tem que vir todo mundo junta Ah, então, vocês podem aguardar na recepção, se vocês quiserem É, então, o negócio de subir, todo mundo esquece É, então, vamos lá Fico sonhando, às vezes acordado Perco o sono por você E eu vou em frente Baseia minha ação no que diz o coração Sigo sempre com a ajuda dos amigos E eu sigo em frente Sou formado por histórias e canções Atos e situações de quem já ador comigo Eu costumo dizer que o teatro é uma ferramenta pra vida O exercício teatral é um instrumento de autoconhecimento Graças ao teatro, nós podemos entrar em contato com nossos limites E aprendermos a superá-los Teatro é vida Teatro é muito bom Nossa, que gatinho Ai meu Deus, ele olhou pra mim Gente, que lindo Que princesa Foca, Matheus Você não veio aqui pra isso Você veio aqui pra estudar Falhaço Vai jogar beijo pra sua mãe Caraca, o que eu faço agora? Só baixei meu número Eu detesto que fiquem me olhando Essa turma vai ser do babado Vai ter muita confusão Vai ter muita gritaria Adoro Galera, é o seguinte Hoje nós vamos trabalhar com um exercício No qual uma das palavras vai motivar todo o restante da cena Quero que vocês criem uma improvisação Cuja palavra tema é chega Chega o que? Chega de mexer no meu celular? Chega de perturbar minha vida? Chega de mexer nas minhas coisas? Chega o que? Comece a buscar essa emoção E o seu personagem tem essa palavra motivadora pra começar o exercício Ok? Concentra então Prepara Ação Chega de mexer no meu celular Que tal chega do meu irmão Peste Que vive invadindo o meu quarto e mexendo nas minhas coisas Chega de matemática Nossa, que original Cala a boca, Jorge Que ideia tosca Decide aí Qual versão chega Faça qualquer coisa Dá qualquer ideia De irmã chata? De irmão Peste? Que vive mexendo no meu celular e invadindo minha privacidade? Bom, bom, bom Chega do celular Galera, isso não vai dar certo não Detesto fazer exercício com vocês Um saco Ele é um bicho muito indeciso Bom Já que eu vou ter que fazer teatro mesmo, né? Que tal um chega de manchata Que vive obrigada a gente fazer o que a gente não gosta Legal, gostei É, acho que pode ser Então o Valtero vai ser no manchata e eu tenho os filhos de Deus Pode ser? Pode ser Eu vou me inspirar na minha mãe Eu vou ser filha que não pode estudar E eu a filha que não gosta de ajudar em casa Quero ser vizinho que vive reclamando de vocês Que doce Pô, galera, isso não dá Muita conversa, pouco trabalho A culpa é do Danilo É ruim Pessoal, rapidinho aqui A hora tá passando Então termina de combinar logo essa cena Pra gente apresentar logo em seguida, ok? Então mais dois minutinhos pra vocês terminarem de combinar a cena Valendo, vamos lá Meu chega, minha mãe que me sufoca Não me deixa viver o que eu quero O meu também Podemos ser irmãs com essa mãe Cara, todas as mães sufocam Tem horas que dá vontade De fazer uma trouxa de roupa e meter o pé, sabe? Pra onde? Vai ver de quê? Tá doida? Ela tem razão Tem hora que o melhor é ficar na moral Descer a linha é pior Eu ouvi na audição Dá um passo atrás pra dar dois à frente Eu dou o troco na hora Você não conhece a dona Sayonara Se ela descobre que o Falogia tem perfil no Facebook e Instagram Vai ter assunto pra semana toda Se você pretende ser uma celebridade mesmo Melhor parar de falar palavrão Gente, chega de mãe Ai que saco Olha, o tempo tá passando e nada Não precisa de ter mãe sargentona pra ser top Ou está aí Ou o Diva como eu Chega de pressão Galera, abdia Acabou o tempo Acabou o tempo de combinar a cena Vamos levantar, por favor? Concentra Lembrando Corpo Voz Tudo isso a serviço do personagem Andando pelo espaço Ação Olha aqui Olha aqui Fala Olha aqui Fala 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 Camila, eu vou precisar de todos os atores que você conseguir nesse perfil, tá bom? Nossa, tudo bem, pode deixar, eu envio tudo que eu conseguir o mais rápido possível. Obrigada, essas agências, viu, vou te contar, nossa, elas me deixam loucas, tá doido? Quanto mais você oferece, mais elas querem. E o pagamento? Quase nada, né? Mas pode deixar, pode contar comigo que eu vou tentar conseguir o mais rápido possível isso aqui. Obrigada, Camila, vou indo. Tchau, tchau, tchau. Tuda, Karina? Desculpa, mas eu acabei ouvindo a sua conversa com a Camila. Então, você é com a atenção de alguns atores do comercial? É, verdade, não tem problema pra você ter ouvido não, tá bom? Então, porque eu tô com uma sobrinha que veio ter a vida aqui, Vitória. Aí eu queria saber se você vai me dar uma ajuda, né? Ah, claro. Se aparecer alguma oportunidade, eu chamo ela para o teste, tá? Tá bom, obrigada, Vitória. Não, pode confiar em mim. Tchau. Tchau. Você não vai cair numa fofa mesmo, né? Você empurra primeiro. E a Ana não alcança suas costas. Ai, meu Deus, ainda é longa e próspera, seja gentil. Falou alguma coisa? Nada não, só tem sangue alto. Acho bom. Desculpa. Não tem problema, você se encontra se eu pegar primeiro? Porque se me deixou com sede. De falta alguma. Meu nome é Mariana Ladeira e o seu? Vianna Loureta. É um prazer. Senão é um pouquinho diferente, não? Não, diferente é uma palavra que merece ser analisada por vários ângulos, não acha? É, talvez. Por exemplo, considerando que dois átomos diferentes, hidrogênio e oxigênio, se unem para formar uma substância única, ao exá-lo no seu corpo, podemos concluir que o diferente tem um poder absoluto de formar uma unidade. Legal. Eu achava que o oxigênio era só para respirar e, de repente, eu estou bebendo. Legal, isso é uma angelidade. Valeu a dica. Bazinga. Ei, Jaqueline, tudo bem? Tá falando comigo? Tô. Tudo bem? Tudo bem pra quem? Credo, menina, só que ser gentil. Dispenso sua gentileza. Ai, que fofinha, ela só queria ser gentil. Sabe o que você faz? Pega sua gentileza e distribui para suas amiguinhas. Ou para os carinhas que você dá em cima, né? Carinhas? O que você está falando? Ainda por cima é sonsa. Já saquei qual é a sua, garoto. Enquanto você vem com fubá, a minha polenta já está pronta há muito tempo. Eu realmente não estou entendendo onde você quer chegar com essa conversa. Você está louca? Dá licença que eu tenho mais o que fazer, né? Ela é realmente louca. Vamos embora. Deixa essa louca pra lá. Louca? Você ainda não viu nada. Vem, eu tô aqui só te esperando Tô bem aqui, só falta um plano Pra gente nunca mais voltar Vem, eu tô aqui só te esperando Tô bem aqui, só falta um plano Pra gente nunca mais voltar Nunca mais voltar Nunca mais voltar Nunca mais voltar Pai Amém